E Espírito Azul Com licença, boa noite. Boa noite. A senhora precisa de alguma ajuda? Oh, minha filha, preciso sim. Muito obrigada, que Deus me abençoe. É que eu preciso receber uma mensagem da minha filha. Ela se foi e eu não consigo falar com ela. Puxa, sinto muito. Esse deve estar sendo um momento muito difícil para a senhora. Ah, tá mesmo, menina. Você não faz ideia de como eu preciso falar com a minha filha. Eu imagino. Mas, infelizmente, não podemos trazer uma mensagem assim na hora que queremos. Isso depende de muitas coisas. Como ela está, aonde ela foi, para saber se ela tem disponibilidade de mandar uma mensagem. Ah, disponível ela está. Não é esse o problema. Ela sempre foi uma boa menina. Há quanto tempo a sua filha se foi? Não tem muito tempo não. Então, se faz pouco tempo, é mais difícil que ela consiga mandar uma mensagem. Puxa, eu queria tanto me juntar a ela. Não, a senhora não deve pensar assim. Pense que a sua filha tem o caminho dela e a senhora tem o seu. Vocês estiveram juntas por um período, mas são espíritos individuais. Mas você não está entendendo, menina. Eu não posso seguir sem a minha filha. Pode sim. Mesmo que agora pareça que não, a morte nunca é uma saída. A sua filha está viva. Faça uma prece para falar com a sua filha, pois ela está viva. A vida sempre continua. Morte, vida que continua. Você está louca, menina? Você não veio aqui pedir uma psicografia da sua filha? Não. Eu vim aqui pedir a senha do Wi-Fi. Foi a porcaria do 3G do meu celular que morreu. A minha filha foi para a padaria comprar um lanche e até agora não voltou. E eu preciso dela para ir embora. Você pode pôr a senha para mim? Isso. E eu aproveito e entro no Insta. Minha filha, eu preciso receber uma mensagem. Ela se foi. De como eu preciso. Ah, não tem muito tempo, não. Não, não tem muito tempo, não. Não, não tem muito tempo, não. Ah, disponível é esse. Não tem muito tempo a outra, é. Pense que a sua filha tem o caminho dela e a senhora assim. Você não está entendendo, menina. Eu queria seguir com ela. Corta. Ah, só. Não. Não, não. Eu queria seguir com ela. Não é isso. Eu não posso seguir sem ela. Mas não é isso, menina. Eu queria muito seguir com a minha filha. Eu não posso seguir sem ela. Mas eu queria seguir junto. Eu queria seguir junto. Menina, eu queria muito seguir junto da minha filha. Junto da minha filha. Não é isso. Eu não posso seguir sem ela. Você não está entendendo, minha filha. Eu quero junto. Corta. Pode ir. Não, mas eu me assustei. Agora ele foi. E ação. Está sendo jantado. Viva. Você está louca, menina. Eu esqueci o texto. Quem morreu? Não, quem morreu não. Quem morreu não. Pediram a senha do meu Wi-Fi. Do Wi-Fi. Do meu Wi-Fi. Corta. Foi a porcaria do meu 3G. Não, não é isso. Não, não é isso. Eu ia ficar legal não. Porcaria do meu 3G. Que... Eu vim procurar a senha do meu celular. Do 3G do meu celular, que morreu. A minha filha se foi para... A minha filha se foi para... A minha filha se foi para... A CIDADE NO BRASIL